Caros e caras concidadãos hoje nas galerias, em particular aqueles que são ativistas dos direitos humanos e da causa da liberdade e da visibilidade trans, há a ideia que é ao mesmo tempo uma ideia equivocada e justificada, e já se perceberá porque digo que é ambas as coisas, de que ao falarmos de visibilidade trans estamos a falar de questões de minorias. Há a ideia de que por estarmos a falar de direitos trans estamos a falar de causas fraturantes. Justificadamente a população trans, nem em Portugal nem em qualquer país do mundo, é uma maioria. Mas digo que é justificado e equivocado ao mesmo tempo que estamos sim a falar de uma minoria, mas ao mesmo tempo a falar de valores que são de todos nós, de uma maioria, porque falar de identidade, falar de livre expressão da personalidade, livre desenvolvimento da personalidade, falar daquela coisa básica que é ter documentos que correspondam à nossa identidade, falar de se sentir seguro, de não ser tratado de forma agressiva como bullying, de não se sentir compelido ao suicídio como acontece mais na população trans do que na população que não é trans, isso é falar de causas de todos. Falar da liberdade, falar da autonomia individual é uma causa de todos e é uma causa essencial a defender numa casa democrática de um país sob uma Constituição Democrática de Abril. É por isso que este debate que estamos aqui a ter hoje pode ser em relação aos direitos de uma minoria, mas os direitos dessa minoria são direitos humanos e portanto são direitos que dizem respeito a todos e aos quais, mesmo aqueles que não fazem parte dessa minoria, se podem aproximar, se podem identificar e até apropriar deles ao perceber como se sentiriam se fosse consigo em relação à identidade que também transportam, em relação ao nome que também transportam, em relação ao percurso de vida que também fazem. É por isso que a proposta do LIVRE que trazemos aqui hoje é muito simples, que uma pessoa por si só, no exercício dos seus direitos individuais, da sua liberdade individual e da sua autonomia, que no caso tenha mudado de sexo e queira averbar nos seus documentos a sua condição tal como ela é, que o possa fazer sozinha. Que não precise de passar pela humilhação de, sendo um cidadão de pleno direito, tenha de pedir a alguém autorização para mudar os seus documentos, para averbar a sua condição nos seus documentos. É algo tão simples quanto isto. Podemos olhar para isto como um prisma de um problema que só afeta a alguns, mas aqueles a quem afeta, afeta muito e até muitíssimo. E é por isso que esta Assembleia da República deve fazer algo por isso. saudamos a quem agendou o debate e esperamos que muitos possam apoiar as propostas hoje presentes à Assembleia da República e que irão brevemente à votação. Muito obrigado.